Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo ao canal Matheus Soriano, aqui eu falo sobre jogos de cartas de tabuleiro, jogos mobile, beleza? Se você curte esse tipo de conteúdo, basta inscrever-se no canal, certo? Bom, no jogo de hoje eu farei mais uma adaptação, certo? Trata-se do jogo de cartas Doce, Uno Doce, é uma variante do jogo Uno, Uno Card Game, beleza? Bom, hoje eu vou adaptar o jogo de Doce, certo? Para o jogo de baralho, uma baralho comum, como vocês podem ver, jogo de baralho comum, beleza galera? Bom, então vocês vão poder jogar baralho comum, jogo de Doce, para quem não tiver, beleza? É mais uma adaptação, quem é novo no canal, eu sempre faço isso, beleza? Faz parte aqui do conteúdo do canal. Bom, como é que eu vou fazer essa adaptação? Primeiramente, no baralho comum, vocês vão ter que retirar as quatro damas, tá? Vocês retiram as quatro damas, ou rainhas, certo? Vocês vão ter que retirar também os quatro reis, beleza? Bom, agora nós faremos as adaptações. O que que acontece? Nós temos esse dois, certo? No jogo, que é o nome do próprio jogo. Num baralho comum, ele vai ser equivalente ao dois. Mas, o que que acontece? Esse dois daqui do baralho, vai ter a mesma função que esse. Então, toda vez que o jogador jogar essa carta aqui, ele vai poder escolher a cor do jogo. Vermelho, amarelo, azul, verde, tá? Toda vez que for esse dois aqui. Então, esse dois é equivalente a esse, tá? Tanto faz no naipe, tanto de pau, de ouro, de copas. O dois vai ser sempre esse aqui, beleza galera? Então, esse vai ser o dois. Não esqueçam. E nós temos também o hashtag, né? Um jogo de doze. O que que acontece? Pode variar muito. Aqui, eu vou deixar equivalente aos quatro valetes, beleza galera? Os quatro valetes. E também pra ficar um jogo mais, como é que pode dizer, dinâmico, eu vou implementar os dois coringas, beleza? Então, os dois coringas mais os quatro valetes vão ser equivalente ao hashtag do jogo doze, beleza? Bom, então não esqueçam. O valete, os quatro valetes, os dois coringas vão valer o dois, esse hashtag, tá? Vão valer o valor desse hashtag, vale qualquer número, beleza galera? Bom, feito isso, gente, o que que vocês vão fazer agora? Agora vocês vão embaralhar, né? Eu vou embaralhar aqui rapidinho, tá? Então, feito isso, eu vou simular um jogo pra dois, pra duas pessoas, tá? Simulando o jogo de doze, com baralho comum, beleza? Pra quem é novo no canal, eu sempre faço esse tipo de conteúdo aqui, tá? Faço adaptações com jogos clássicos, eu já sempre adapto para o baralho, beleza? Bom, vamos lá. Vamos supor que eu embaralhei bem, certo? Cada jogador pega sete cartas, então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Bom, sete cartas. Como o jogo é de doze, né? O jogo é doze, a gente vira duas cartas na mesa. Lembrando que o duais, vai duais até o dez, tá galera? Como no jogo de doze mesmo. Beleza? Bom, vou deixar o baralho aqui, e já vou pegar aqui a mão desse jogador, beleza? Vamos ver o que ele tem aqui. Ó, como vocês podem ver, nós temos o dez, o dois, seis, o hashtag, o um e o hashtag, beleza? Bom, então aqui nós podemos pegar duas. A gente pode jogar, temos dois jogados aqui, na verdade três com esse A's. O que que acontece, galera? No jogo de dois, a gente ganha bônus de cor, né? Quando a gente combina uma cor, uma combinação da mesma cor, tem bônus de cor. Aqui não é diferente. Aqui você não vai se guiar pelo naipe, você vai se guiar pela cor da carta. Então, por exemplo, aqui é vermelho, aqui é preto. Se você for preto com preto, ou vermelho com vermelho, você tem bônus, beleza galera? Bom, então vamos lá. Nós temos aqui uma hashtag vermelho e o cinco vermelho. Então a gente combina, vai valer no caso o valor de cinco, porque aqui é o hashtag, certo? Então, como é vermelho e vermelho, eu ganho um bônus de cor. Então essas daqui retiram, beleza galera? Agora eu tenho o hashtag preto e o A's preto, no caso o um preto. Então a gente põe outra combinação e mais um bônus de cor que eu ganho, beleza? Bom, como eu tive dois bônus de cor, eu tenho direito a baixar duas cartas, certo? Então eu vou baixar uma e duas, beleza? Bom, fiquei com três cartas na mão, eu encerro a minha vez, a minha jogada, beleza? Vamos agora para o meu adversário. Vamos para o segundo jogador, na verdade, né? Bom, vamos ver o que o segundo jogador tem em mãos. Ele tem aqui, ó, dez, sete, cinco, nove, um, treze e nove. Bom, aqui já tem uma combinação, é o dez, ó, dez com dez. Só que como são cores diferentes, vermelho e preto, ele não ganha bônus de cor, beleza? Então aqui ele só faz a sua combinação. Bom, tem um seis na mesa e aqui ele não tem uma outra combinação. Ah, tem sim, tem sim, olha aqui, galera, o cinco e o as, que corresponde a um. Então aqui ele faz mais uma combinação, ó, cinco mais um, seis. Mas como é a cor diferente, ele não ganha a pontuação, né, o bônus de cor, beleza, galera? Então é assim que vocês vão seguir, ó. Como no jogo de doce tem vermelho, amarelo, azul e verde, aqui vai ser vermelho, a máquina que não tá focando, aqui vai ser vermelho e preto, beleza, galera? Bom, então meu adversário termina a verde dele e ele não ganha bônus de cor. Então ele continua com quatro cartas na mão e encerra a verde dele. Põe-se na mesa mais duas cartas, né, assim como no jogo de doce. Vamos ver agora as mãos desse jogador aqui. Ah, ó, nós temos já uma combinação aqui, ó, o as, os dois as, ó, os dois ases, né, que eu respondi a um. Como é cor diferente, não ganha bônus, só faz a combinação. Bom, não tenho mais, eu encerro a minha vez, beleza? Bom, põe-se mais uma carta na mesa, vamos agora para o segundo jogador. Ah, sim, galera, antes que o segundo jogador falar, ó, esse aqui esqueceu de falar doce. Então, como na regra do jogo, compra-se duas cartas, beleza? Então ele vai comprar duas cartas, certo? Essa regra também vale para quê? Afinal de contas, é uma adaptação ao jogo, né, galera? Bom, vamos agora para o segundo jogador. Vamos ver se ele tem combinação. Ó, temos uma combinação assim, ó, nove e o nove aqui. Não é cor diferente, não tem bônus de cor, beleza? Beleza? Então, bom, agora ele não tem mais combinação, ó. Certo, galera? E continua com três cartas em mãos. Então, põe-se mais uma carta na mesa. Vamos ver agora se o jogador que esqueceu de falar doce, né? Vamos ver se ele tem combinação aqui. E tem, galera, como vocês podem ver. Ó, oito e o oito. Oito não é da mesma cor, não ganha bônus, beleza? Mas fez a combinação. Bom, ele encerra a verde dele, põe-se mais uma carta na mesa. Vamos agora para o segundo jogador. Novamente. Bom, galera, vamos lá então. O segundo jogador. A gente olha aqui, ó, na mão dele, não tem combinação. Então, ele compra uma carta. Ó, tem o hashtag agora, hein? Bom, o que que acontece, galera? Aqui o hashtag é vermelho, como vocês podem ver. Ali na mesa é vermelho, então ele põe aqui, ó, combinou. Certo? Com isso, como é da mesma cor, ele ganha bônus de cor. Então, ele tem direito a baixar uma carta. Então, ele baixa uma carta e fala doce. Bom, ele falou, ele não esqueceu. Então, ele continua com duas cartas em mãos. E termina a verde dele. Agora, a verde desse jogador aqui. Vamos lá. Bom, aqui já tem combinação, ó. Oito. Seis. Mais dois. Oito. Não é da mesma cor. O seis. Ele não ganha bônus. Beleza? Encerrar verde dele. Ah, não. Não encerra não aqui, ó. Esse é o hashtag, não é isso? Hashtag pode ser qualquer valor. Como tem o nove na mesa, acabou. Ele vence. Tá vendo? Não ganha bônus. Mas como já acabou as cartas na mão dele, então ele vence. O hashtag, qualquer valor, vai ser o nove aqui. Beleza, galera? Bom, então esse jogador venceu. E o outro ficou com apenas duas cartas. Quase que o outro ganha esse, né, galera? Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa adaptação. Eu simplesmente adaptei, né? O jogo de baralho com o jogo de doce. Quer dizer, perdão. O jogo de doce. Tá? Baralho comum. Eu, geralmente, eu sempre faço essas adaptações. Quem é inscrito no meu canal sabe disso. Eu adapto os jogos clássicos para o baralho. Beleza? Dessa vez, não foi diferente, galera. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtem esse tipo de conteúdo, se inscrevam no canal. Dê like aí, joinha. Beleza? Se puder ajudar com o valeu também. Aqui debaixo do vídeo. Não fica inscrito. Beleza? Bom, galera. Então é isso aí. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Oh, perdão. Até o próximo jogo. Fui! Tchau, tchau.